Beleza galera, até senão você tá pegando aqui o novo item da Almarte, beleza? O novo item aqui ó, sempre quando aparece aqui do lado você clica aqui Você tem que tá basicamente galera, finalizando 3 minigames, beleza? Você só precisa tá fazendo isso para tá ganhando o novo item Eu já joguei 2 minigames para tá adiantando Esse que eu vou tá jogando aqui agora, vai tá sendo o meu terceiro E beleza, o minigame aqui já começou Minigame é bastante simples, é só tá coletando as coisas que vão tá spawnando Essas coisinhas aqui, beleza? Azul dá um ponto Amarelo dá 3, beleza? Só que como eu falei galera, é só tá jogando Não precisa tá ganhando, beleza? Então eu posso simplesmente ficar parado aqui que eu vou tá ganhando Basicamente uma vitória Uma vitória e uma participação Porque eu só preciso tá participando de 3 minigames, beleza? É bastante simples e fácil E beleza, assim que eu sei finalizar os 3 minigames Aqui já falou que eu desbloqueei o item GC, mano Você clica aqui embaixo aqui ó, mano Vem na primeira opção de missões e vem no último aqui ó E tá basicamente o item que eu tô tá pegando Só tá jogando 3 minigames Vamos tá pegando ele aqui ó, calma E eu acabei de ver aqui galera, pra tá resgatando esse item É o seguinte, eu posso tá mandando de presente pra uma pessoa E a pessoa manda pra você Um exemplo, tá? Eu e o Marcelo não serve A nós dois completam a missão Eu mando o presente pra ele e ele manda o presente pra mim E vai tá aparecendo aqui Pra tá claimando, beleza? Então eu vou tá vendo alguém no servidor aqui Para tá meio que trocando presente Que vai tá servir mais fácil E beleza, eu achei um maninho aqui pra tá fazendo o trade com ele aqui Mano, vou tá mandando pra ele aqui Tomara que ele mande pra mim O nome dele é 3L Aqui ó, esse cara aqui Vou tá presenteando pra ele Falei pra ele ali que eu mandei Aí aqui ó, ele mandou pra mim também Só tá escrevendo o nick E daqui eu já consigo tá reivindicando, beleza? Clica aqui ó, tá reivindicando Mostra quantas cópias tem E é isso aí que eu consigo tá pegando o item E ele também pega, beleza? É basicamente um trade de item grave Mas valeu maninho aí por ter feito a trade comigo Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo e tchau!